Um relacionamento que ela tratava como casual, mas ele como algo muito sério. Uma relação de possessividade presenciada inclusive pelos próprios amigos. De repente uma mulher encontrada morta por asfixia em um quarto de um hotel, bem no centro de Curitiba. Eu tô falando do caso da morte da Rosemary Aparecida Neves no dia 22 de março deste ano. Um crime aí então que vai completar praticamente cinco meses. O principal suspeito de ter cometido o crime fugiu pra São Paulo a pé. Ele foi preso, mas a família não se conforma com o que aconteceu. E pra entender quem era essa mulher e como era o relacionamento com o suspeito, o Daniel Santos conversou com exclusividade com o filho de Rosemary. Ele falou emocionado sobre a morte da mãe, que era uma mulher dedicada e muito batalhadora. Você vai ver a partir de agora. Balança. Eles ainda estavam se conhecendo. Apenas cinco meses de relacionamento. Eles na verdade se conheceram, né? No final do ano passado, né? O Emerson veio do interior de São Paulo pra se estabelecer aqui e na cabeça dele ele queria ficar com a Rosemary. Segundo o que as investigações levantaram, ela não assumiu nenhum namoro oficial com ele. Tanto que ela não apresentou a família. Nada disso. Pra ela era um relacionamento esporádico, né? Que a gente disse. Contudo, na cabeça dele, ele muito ciumento. Já havia episódios de agressão e ameaças de morte anterior. Segundo as investigações, Emerson Rodrigo Von Schmidt, de 39 anos, pensou que tinha a posse de Rosemary Aparecida Neves, de 43. Era apenas uma aventura. Ela não queria nada sério, conta um dos filhos. Ela não abriu essa história pros filhos. Depois que ela e ele começaram a conversar pelo Facebook, ela excluiu a gente do Facebook. Ela separava bem as coisas. A relação com os filhos era uma, agora com esse homem era outra, é isso? Isso mesmo. Quando a vendedora tentou encerrar o caso, perdeu a vida. As investigações indicam que ela estava querendo dar um fim nesse relacionamento, porque ela já estava se sentindo acuada. Ele, porém, não concordava com isso. Amigos dela disseram que presenciaram o Emerson ameaçando de morte, caso ela não ficasse com ele. E também a agrediu fisicamente numa oportunidade, numa crise de ciúmes mesmo. Rose era mãe de três filhos, todos maiores de idade, de relacionamentos anteriores. Ela morava aqui no bairro Uberaba, em Curitiba. Vendia cosméticos quando conheceu Emerson, um auxiliar de serviços gerais da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. O primeiro contato deles foi por meio de uma rede social. É ilusão, porque às vezes a pessoa entra numa ilusão pensando que é uma coisa e não é aquilo que ela imagina que seria. Foi uma paixão, então? É isso. Às vezes ela pensou que seria melhor do que aqui em casa. Às vezes caiu na rotina aqui em casa, que viveu um relacionamento diferente, uma paixão nova. A gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa, né? Só que, infelizmente, ela se envolveu com um cara que... um psicopata, sei lá, né? Um psicopata que fez isso, né? Mata uma pessoa com as próprias mãos. O último encontro de Rose e Emerson nesse hotel no centro de Curitiba. Eles fizeram uma reserva de apartamento simples para passar uma noite. Madrugada de 21 de março desse ano, Rose estava no banho. Emerson aproveitou a oportunidade para mexer no celular dela, que estava desbloqueado. Ele viu mensagens de dois homens. Um seria o ex-marido da vendedora. Quando ela saiu do banheiro, eles começaram a discutir. E essa discussão terminou em morte. Foi questioná-la. Ela disse que não era nada, não era nada importante. Mas ele não acreditou. E ele, tendo desconfiado dessa traição, teria partido para cima dela. Ele fala que foi em legítima defesa porque ela estaria se debatendo e batendo nele, impedindo ele de ir embora. Mas como eu falei, é uma alegação dele. Não foi nada apurado nesse sentido e nada comprovado nesse sentido. E ele teria só levado ela até a cama, segurado no pescoço para contê-la. Mas isso não convém justamente porque se fosse somente isso, não teria levado a óbito a vítima, né? E ele fala que não tinha intenção, mas não fez nada para evitar. Depois de matar, Emerson desceu, passou pela recepção, disse a um dos atendentes que ia buscar lanche para o casal e não retornou. O corpo de Rose foi encontrado 12 horas depois, enrolado num lençol e com manchas no pescoço. Segundo a perícia, marcas de asfixia. Emerson foi para a casa de uma ex-mulher dele, na cidade de Santa Rita do Passa 4, região de Ribeirão Preto, em São Paulo. A fuga durou pouco mais de quatro meses. Nesse período, quando alguém perguntava seu nome, Emerson dizia que se chamava Marcos dos Santos. No fim do mês passado, ele foi preso por policiais da Delegacia da Mulher de Curitiba. Nós fomos atrás de todos os rastros que ele deixou em rede social e também a partir de informações que os familiares da vítima nos repassaram. Conseguimos verificar que ele se encontrava, teria voltado para o interior de São Paulo, né? Fizemos as nossas diligências e tivemos o êxito em localizá-lo no interior da casa da atual, da companheira com quem ele estava no momento, lá na cidade de Santa Rita do Passa 4. Emerson agora responde pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meios que dificultaram a defesa da vítima e feminicídio. Morte da mulher por ela ser mulher. Rosemary não viu a chegada do asfalto à porta de sua casa, um sonho dela. Também não acompanhou o nascimento de uma neta e nem vai ver o crescimento do neto, hoje com quatro anos. Ela era uma mãe amorosa, em casa ela era exemplar, chegava em casa, fazia janta, tudo, era trabalhadora, sabe? Saía cedo para trabalhar, nunca faltou no serviço, só que caiu na ilusão de um vagabundo, de uma pessoa que não tem amor a nada na vida. E aí E aí O que é isso?